Bom, nós estamos aqui na Fazenda Experimental da FUNSEP. A FUNSEP é a fundação mantenedora do curso de Agronomia, dos demais cursos do Unicep e também da Escola do Grotec Sete Freitas Pacheco. Estou com o Dalton, o Dalton Luiz Benz é coordenador do curso de Agronomia e nós teremos o vestibular para o curso de Agronomia e os demais 14 cursos do Unicep no próximo sábado. As inscrições se encerram na sexta-feira. Bom, Dalton, prazer em falar com você, diretamente dessa bela Fazenda Experimental da FUNSEP. O curso de Agronomia tem essa fazenda aqui como uma base, um laboratório para os seus alunos. Obrigado, senhora Arelia. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Aqui na Fazenda Experimental da FUNSEP, nós temos mais de 200 hectares que são destinados tanto para o plantio de lavoura branca, lavouras perentes, como a gente está vendo aqui na Cultura de Uva. E é utilizado tanto pelo curso de Agronomia quanto pela Escola Agrotécnica. E aí a gente tem a oportunidade de estar realizando aqui vários experimentos, como trabalho de conclusão de curso, próprio experimento de pesquisa e área aberta para fazer parceria com as empresas, para a gente poder estar instalando ensaio para testar algum produto, testar alguma tecnologia nova que tem no mercado. Bom, estou vendo lá no fundo algumas estufas. Aquelas estufas lá são de que, Dalton? Bom, essas estufas, no momento elas estão desativadas, mas elas servem tanto para fazer experimento, que é mais feito em vaso, como se fosse a simulação de cada produto que a gente trabalha de experimentação diretamente em vaso, mas no momento ela está desativada. A gente vai recuperar ela e voltar ativa em breve. Uma das atividades que a gente vê acontecer todos os anos é o Dia de Campo do Milho, que já é tradicional, que é feito juntamente com outras entidades. Também é uma maneira de trazer conhecimento e tecnologia para os alunos. Sim, não só o Dia de Campo do Milho, mas como vários outros. Dia do Sorgo, Dia de Tecnologia, que foi sábado passado agora de mecanização. O intuito é a gente conseguir integrar a sociedade com o meio acadêmico. Então, é uma grande oportunidade para os alunos que a gente tem de fazer a parceria com as empresas que vêm fazer esses dias de campo. Do Milho, por exemplo, foi a Coopa, que teve o maior envolvimento da participação. E aí, tem a oportunidade de trazer várias empresas com esse tipo de evento para instalar produto, fazer pesquisa, fazer experimento e apresentar os resultados de uma forma de um dia de campo, que as pessoas se envolvem e reúnem para poder estar discutindo sobre o assunto e falar sobre tudo que está sendo envolvido de novo no meio agrícola. Quantos hectares tem essa fazenda experimental? Exatamente, eu não sei te falar, mais de 200 hectares. Mais de 200 hectares? Eu acho que deve dar em torno de 275, se eu não me engano, tem que conferir certinho. Mas aí conta a parte de área de preservação permanente, a reserva legal e a área de plantio. Mas a área de plantio que a gente tem é mais de 200 disponível para a gente poder fazer manejo tanto de lavoura quanto de experimentação. Além de lavoura branca, seria milho, soja, sorgo. Também tem café? Sim, tem a área de café que fica do outro lado, próximo à captação de água, que é utilizada via irrigação. E aí lá, mais voltado para o curso de cafeicultura, mas também utilizado pela agronomia. E aí lá tem vários materiais genéticos híbridos que foram implantados para fazer testes e trabalhos em cima disso. Bom, é interessante dizer que essa fazenda atende o curso de agronomia, o curso de cafeicultura e o curso de técnico agrícola, né? Estou envolvendo aí todos os cursos de agronegócio. Sim, também o curso de medicina veterinária. Apesar da veterinária ter a clínica própria, eles têm aqui uma criação de animais ali que utiliza muito para fazer a aula prática, né? O pessoal coloca um gado lá no espaço para eles poderem fazer o manejo e as aulas práticas que eles realizam. O que é arrecadado com a produção dessa fazenda é usado na manutenção dos cursos também? Sim, toda receita que é gerada aqui na fazenda, ela volta para a manutenção da própria fundação, né? Inclusive, depois de período de pós-pandemia, né? O Cláber e o Aquiles fez um ótimo trabalho que eles conseguiram sair um pouco do vermelho, vamos dizer assim, com os plantios das lavouras. Então, isso vem a ajudar muito na relação da manutenção da fundação. Então, é importante dizer, né, que o aluno aqui do curso de agronomia, estou aqui com o Dalton, que é o coordenador de agronomia, do curso de cafetura, do curso de técnica agrícola, né? O aluno aqui não vai aprender somente na teoria, né? Na conversa, digamos assim. Vai aprender também colocando as mãos no pesado, no batente, na prática. Senhor Narelo, posso dizer que o diferencial nosso aqui, mais importante, são os vínculos que a gente tem com as empresas, né? Então, o aluno já sai daqui com a oportunidade de fazer estágio. Várias fazendas produtoras, tanto de café quanto de lavoura branca. Nós temos aí parceiras, né, parcerias que recebem esses alunos e eles aprendem muito mais, vivenciando o que é feito no dia a dia, tanto na indústria, quanto na empresa, quanto na fazenda, né? Eu acho que o diferencial daqui é isso, porque a região toda, ela é agrícola, né? O meio agrícola, então, isso favorece muito os cursos das agrárias em si, né? Tanto veterinária, agronomia, cafeicultura, né? Aqui nós estamos numa região muito beneficiada nesse ponto de poder ser recebido para poder trabalhar, né? Ou que seja no estágio, vivenciar o que é feito na prática. É, como você está dizendo, né, é importante ressaltar que patrocínio é um município eminentemente agrícola, já tem muito campo de trabalho para a agronomia, para o engenheiro agrônomo, mas que com certeza, cada dia, né, se abre ainda mais vagas de trabalho, porque são inúmeras empresas chegando à cidade no setor do agronegócio. Sim, eu posso dizer que 90% dos alunos já estão trabalhando na área, né? Chega ali pelo décimo período, você não vê nenhum aluno que não está trabalhando no meio do setor que ele procura, né? Curso de agronomia, cafeicultura principalmente, né? Cafeicultura, 100% dos alunos, eu posso dizer, que trabalham diretamente com café, né? A maioria deles já estão envolvidos e a procura é grande, a demanda por profissionais, né, nessa área é sempre crescente, porque o agro não para, né? O agro tem que produzir, tem que alimentar o mundo e tem que continuar. Bom, eu gostaria de agradecer a você, uma pergunta final, né? Você disse que praticamente 90% dos estagiários já estão empregados. Hoje a faixa salarial de entrada do engenheiro agrônomo, qual que é o valor inicial? Para começar, está começando... É muito variável, né? Eu posso dizer que a profissão do engenheiro agrônomo depende do empenho do profissional. Existem agrônomos que vão receber de 2 mil a 120 mil reais, é uma faixa muito grande, né? Tem o salário base, é claro, que é dado, mas cada função tem o seu valor, né? Por exemplo, a maioria dos formandos trabalham diretamente nas reventas, né? Como o RTV. Aí depende do esforço dele, né? Porque ele tem comissão, né? Mas vamos colocar que ele recebe 4 mil reais em comissão, por exemplo. Mas eu posso dizer com toda certeza, não só para agronomia, mas para todos os cursos, a questão mais desafiadora de todas é ter o seu próprio negócio, né? Ser consultor, ter sua própria empresa. Porém, isso é um desafio muito grande. Se a pessoa conseguir acertar e estudar muito para isso, ela consegue sobressair, né? E aí é onde o pulo do gato, né? Para todos os cursos, na verdade. O engenheiro agrônomo pode trabalhar diretamente com o produtor, fazer proposta de percentual do capital, né? Por exemplo, sacas por hectare. Se ele conseguir fazer que ele produza mais, né? Fechar um contrato, por exemplo, ano passado você produziu quanto? Ano que vem você produz. Vai produzir mais, só a base mínima é essa e se conseguir, você me paga. Se não conseguir, você não me paga, né? Então, ele tem que estudar muito para ele conseguir incrementar a mais e conseguir fazer o produtor ganhar para que ele ganhe também. Que maravilha, hein, né? Estamos conhecendo em loco aí a fazenda experimental da Ipamig. A gente vai conseguir mais algumas imagens, vai disponibilizar juntamente com a reportagem. Lembrando que as inscrições para o vestibular Unicep terminam nesta sexta-feira e o vestibular será no próximo sábado. Obrigado, Vildaldo. Obrigado, Sanarela. Obrigado a todos os ouvintes, né? E vem para o Unicep vestibular agora dia 18, prova de duas a cinco da tarde, né? Então, façam a inscrição lá que a inscrição está aberta até o dia da prova. Obrigado.